memorização. Eita, que assunto importante, hein? Muito, muito importante. No nosso bate-papo de hoje, eu vou fazer duas perguntas intrigantes. Eu vou apresentar aqui dois casos e eu tenho absoluta certeza de que você já experimentou isso. O que eu vou apresentar aqui, com certeza, já aconteceu com você. Um probleminha de memorização. Mais importante do que identificar esse fenômeno que aconteceu com você, é como fazer para evitá-lo. É o nosso bate-papo de hoje. Para mim, professor Carlos Santos do PK, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Caso número um, ou pergunta número um. Olha só, presta atenção. Repito, isso já aconteceu com você. Você sabe um conteúdo, uma informação, um conhecimento, mas não se lembra dele. Às vezes é uma fórmula, uma data, um conceito. Você não consegue lembrar. Ou, às vezes, o nome de uma pessoa, um endereço, mas você sabe. Você não, você não, se apenas não se lembrou. E lembrou de um tempo depois. Quando você não precisava dessa informação, você se lembrou. Isso acontece em vários âmbitos. Eu, como tenho preparado muitos alunos para provas e concursos, esta é uma reclamação de muitos alunos. Professor, eu sabia disso, mas na hora da prova, eu não me lembrei. E o senhor acredita, professor, que assim que eu saí da prova, eu me lembrei disso. Com certeza, isto já aconteceu com você. Você sabia um determinado assunto, sabia um determinado conteúdo, um determinado tópico e não se lembrou no momento que você precisava. Você se lembrou depois. Por que que isso acontece e como evitar para nós resolvermos esse problema. Caso número dois. Segunda situação. A primeira, você sabia e se lembrou depois. Não se lembrou no momento que precisava. O caso número dois. Você estudou o assunto e não se lembrou. Só que, neste caso, é diferente. Você não se lembrou de jeito nenhum. Nem no momento que você precisou da informação e nem posteriormente. Para que você recuperasse essa informação, você precisou, você precisou consultar o manual, a Bíblia, para ver o versículo, uma fórmula, um livro, um dado. Ou seja, qual é a diferença do caso um e do caso dois? No caso dois, por si só, sem uma consulta, você lembrou. Claro que houve um prejuízo, porque você não se lembrou no momento que você precisava. Aqui não. Aqui você não se lembrou. De jeito nenhum. Nem antes, nem depois. Só conseguiu relembrar do conteúdo, do conceito, do tópico, depois que você fez uma consulta. Esta é a diferença. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que que estes fenômenos acontecem? Olha só, vamos fazer uma colocação. Nos dois casos, você aprendeu o assunto. Nos dois casos, o tópico que você esqueceu entrou na sua cabeça por um momento. E não há dúvida disso. Não se trata de algo que você nunca viu. Não se trata de algo que você não conhecia. Isso que é intrigante. Trata-se de algo que você sabia, você conhecia, você não se lembrou. No momento que você precisava. E nós podemos trabalhar com a triplice coroa da memorização, que é inserir, armazenar e recuperar uma informação. Nos dois casos, você não conseguiu recuperar a informação na hora que você precisou da informação. Mas nós temos ainda um probleminha diferente, intrigante, entre os dois casos. Nos dois casos, repito, a informação entrou na sua cabeça. No primeiro caso que você se lembrou, ela estava armazenada. Então, ela entrou na sua cabeça, no teu cérebro, e ficou armazenada. No segundo caso, é diferente. Ela entrou na sua cabeça, mas não ficou armazenada. E nos dois casos, claro, você não conseguiu recuperar. No primeiro caso, é mais intrigante, que você não conseguiu recuperar. Então, vamos lá. Tanto para professores, quanto para alunos. Como é que nós inserimos uma informação dentro do nosso cérebro? Como é que nós armazenamos essa informação? E como é que nós recuperamos? Há, sim, técnicas para isso. O problema, às vezes, é que o professor não sabe como colocar isso na cabeça do aluno, ou o aluno também não sabe como inserir isso em sua cabeça, no seu cérebro. Repito, esse fenômeno, ele é muito comum, é uma dificuldade que muitos têm, mas que pode, sim, ser plenamente evitada. Para que eu possa entender isso, na memorização, aí eu não me lembro. Não, não é questão de você não lembrar ou recuperar. O problema é que você não soube inserir e você não soube armazenar. Então, colocar o conteúdo e armazenar é tão importante quanto recuperar, que se não houve uma inserção adequada, se não houve o armazenamento adequado, você não consegue recuperar. Então, o problema não está no momento que você não se lembrou. Pode estar ali também, mas, às vezes, não é só neste momento. E dentre as várias técnicas que nós apresentamos nos nossos cursos para professores e no nosso curso para alunos, eu vou apresentar três. Processo mnemônico. O que é isso? Ora, o cérebro, ele trabalha, ele é dividido em várias partes. E essas partes tendem a trabalhar harmonicamente, se associam, se interagem. Então, é importante que nós conheçamos o que é o processo mnemônico. O nosso curso, eu explico isso e como se valer desse processo para que você tenha uma memória eficiente e eficaz. Técnicas didáticas. Tanto para professores, para alunos. Professor, como é que você ensina uma matéria? Qual técnica você utiliza para que o aluno não apenas ensina, mas armazena e possa recuperar aquela informação depois? Existem técnicas adequadas. Adequadas, técnicas, né? Na realidade, no nosso curso, tanto para provas e concursos para profissionais, nós temos ali um módulo só de técnicas didáticas. Esta, sim, tem grande valia. E a anatomia do cérebro, né? Nós não vamos estudar a anatomia do cérebro na sua profundidade, como um neuropsicopedagogo, um neurocientista. Mas o que você, como professor, e o que você, como aluno, precisa saber para que trabalhe essa concepção da memorização? Para que vocês tenham ideia, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, uma live, eu fiz uma live, se valendo dessa técnica aqui, dos estilos de aprendizes. Eu gostaria que você visse. Está muito, muito, muito interessante. Então, o que é um aprendiz visual? Um aprendiz auditivo e um aprendiz sinestético. Eu fiz uma live com alguns alunos participando e fiz uma experiência muito interessante usando ali a minha filha como cobaia e ficou muito legal. Esta live apresenta uma das várias técnicas que nós vamos apresentar nos nossos cursos sobre memorização. Vale a pena ver. Ok? Então, os nossos cursos também estão na descrição desse vídeo. Curso para provas e concursos, curso para professoras. E essa live aí que é interessante. Eu gostaria que você visse, você vai gostar, você vai entender uma técnica diante de muitas outras. Ok? Nosso canal do YouTube, você pode se inscrever, tocar o sininho para receber todos os novos vídeos que nós teremos. Ok? Para contato sobre os cursos e outras informações, temos aí os nossos contatos. A sua atitude define a sua altitude. Boa e alto, estude com o professor Carazans. Tá bom? Para mim, professor Carazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.